o pessoal tudo bem com vocês na partinha jesus galera o seguinte eu estou indo aqui dentro dessa capoeira como vocês estão vendo eu estou indo aqui para olhar uma selva que eu costumo colocar aí para os pássaros comer saguim como sempre eu tenho falado com vocês que aqui mesmo na minha região sempre tem esses esses pedacinhos de capoeira assim e a junta muito pássaro dentro quem é mateiro aí sabe muito pássaro muito saguim então a gente passa a perceber que a comida é meio escassa um pouco então eu quero mostrar para vocês como bom é a gente poder também ajudar um pouquinho da natureza então sempre eu gosto de estar colocando comida pelos comer o mar eu venho aqui trago alguns cachos de banana que eu acho lá embaixo e venho trazendo aqui para eles poder comer eu quero mostrar para vocês ali para vocês verem como é que já está bem esbagaçado deles está comendo logo depois desse vídeo aí pessoal eu vou estar passando outro pedacinho de vídeo que eu tive aqui alguns dias e os saguim estava comendo muito mas só que eles me perceberam e não chegaram na selva para mim filmar para vocês aí é porque eu pessoal ainda preciso de ter uma câmera de trilha é que é para mim poder botar essa selva assim e armar a cara a câmera de trilha para poder estar filmando aí inclusivamente eu quero até tá pedindo desculpa a vocês aí do meu canal que me assiste aí por eu não tá colocando vídeo aí de armadilha de aventura esses dias porque eu tô muito apertado quando chega essa época do ano aí pessoal a gente trabalha muito bom então aqui chegou o tempo do cacau o tempo da colha eu quero tá pedindo desculpa vocês aí por a falta de vídeo do mato por a falta de vídeo aí de armadilha então como sempre se vocês estiver gostando não esqueça de comentar pessoal não esqueça de dar teu like e aquele que ainda não foi inscrito no nosso canal esteja se inscrevendo para nos dar aquela força aí abençoada olha aí pessoal como vocês podem ver já comer um todinho e nem só os de cima e os passarinhos de cima se alimenta como as que vai caindo no chão e os bichos também vai comendo aí eu não sei dizer o certo que bicho é mas eu sei que tá comendo mas sempre eu gosto de fazer isso aí pessoal de tá alimentando os pássaros aí os animais também aí ó eu arrumo esses cachos de banana lá e trago e coloca aqui ó esse aqui já é um puleirozinho improvisado que eu fiz mas você não tem ideia do tanto de 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 pássaro que vem comer aqui ó pássaro saguinho vem comer aqui então sempre eu tenho um dito no canal aí que nunca é demais a gente poder ajudar um pouquinho a natureza porque é muito gratificante pessoal você usar sempre aí a preservação da natureza e também poder ajudar os animais eu sei que esse pedacinho de capoeira assim ó quem é mateiro aí conhece esse pedacinho de capoeira não tem muita comida não tem muita jaca não tem banana então muitas vezes os bichos podem até se migrar para outro lado e a gente como cidadão porque não ajudar um pouco aqui daria uma ótima filmagem aqui pessoal de pássaro aqui de de saguim para estar mostrando para vocês mas só que eu não tenho e também não tem uma câmera de trilha mas eu peço a vocês que tenha paciência aí deixa eu poder folgar um pouquinho aqui do trabalho do cacau aqui que é o começo tornarei voltar para as matas aí para estar mostrando vídeo de acampamento vídeo de armadilha mostrar a nossa sobrevivência aí também quero dizer para vocês pessoal que nunca mais eu 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 havia botado resultado de de caça nas armadilhas porque nem precisa cada um de vocês quer aprender aí vai aprender vai usar com responsabilidade e saber que cada uma dessas armadilhas aí é bastante eficiente aí já terminado de comer esse e eu já coloquei ali quando esse daqui acabar eu coloco mais aí para poder ajudar preservar aí a nossa natureza aí nós não podemos só em pensar em fazer o mal para os bichos mas também ajudar esse é um vídeozinho simples pessoal eu quero estar postando para vocês aí e e fazer igual o caso do outro aquilo de mais importante que a gente encontrando aí se for algo que não vai identificar a natureza se for algo que não vai ser ruim para as pessoas assistindo nós estamos colocando aí para todos vocês assistirem aí e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um pouquinho da imagem da natureza e até o próximo vídeo vídeo se Deus nos permitir tchau pessoal e aí pessoal a céu tá ali ó e eles já me perceberam aqui ó e você vê que te chovam lá mas e aí e aí e aí effet e aí 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 eu irei e aí Olha o que eu falei para vocês aí, o bonito da nossa natureza é esse, se ele chegar aqui eu estaria mostrando para vocês aí, bicho danado pessoal, o bicho me viu, olha lá, olha lá, estava vindo para a selva aí, olha lá, o danadinho, olha lá, mas eles me viu, eu acredito que eu vou ter que fazer uma casinha para mim ficar debaixo. E aí 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 E aí